Obrigado a todos e eu passo agora para o doutor Leitão, que é outro Leitão, Roberto, e para o Igens. Eles vão concluir um pouco. Podem falar, vocês. A sugestão do protocolo da comissão é que o professor acadêmico Paulo Leitão faça um breve comentário sobre cada exposição e depois faça a direção das perguntas para o acadêmico Igens. Bom dia a todos. Eu queria dizer que estou extremamente feliz em poder participar desse painel. Um painel de altíssimo nível, com palestrantes brilhantes, palestras abrangentes, que abordaram os temas de forma maravilhosa. Então, em primeira instância, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a todos pela brilhante apresentação de cada um deles. O doutor Eurico Arruda Neto, ele nos trouxe informações sobre a imunogenicidade das diferentes formas de vacinas e a própria resposta imunológica ao coronavírus. E foi desde o histórico do primeiro corona, descoberto pelo doutor David Tyrell, nos anos 60, relatou a importância das spike proteins, que são as glicoproteínas que estão na superfície dos vírus e lembrou que os coronavírus ocorreram a partir dos anos 50 e 60 e falou das Sarkovs, tanto a Sarkov inicial, como a MERS, como a Sarkov-2. Ressaltou a importância da questão da afinidade entre a proteína S, que é a spike, e a nossa ECA-2 e os mecanismos de penetração do vírus na célula, e que uma coisa importante, a afinidade pela ECA-2 ser mil vezes maior no homem do que no animal ancestral que abrigava o vírus, que é muito importante. Falou dos 3 milhões e 300 mil óbitos no planeta, falou da letalidade em torno de 2%, falou da importância dos mediadores metabólicos, principalmente as interleucinas, IL-6, IL-8, TNF-alfa e o papel do óxido nítrico como mediadores. Mas lembrou também a importância das células de defesa, os linfócitos CD4 e da produção de interferon-gamma. Falou da questão da reação inflamatória de grande magnitude que essa infecção viral traz e levando, não só a uma grande inflamação, mas muitas vezes a fibrose. E falou da questão dos anticorpos, da resposta humoral, a resposta humoral que é evanescente, ou seja, ela vai se diminuindo com o tempo. E no SARS-CoV-2, 3 anos, em torno de 3 anos, 50% dos pacientes já não tinham anticorpos. citou a questão do plasma convalescente, da experiência lá de Ribeirão Preto, que tem complementos, os complementos têm uma atividade importante de reduzir a ação do vírus. E, claro, falou da resposta celular, pelas células T, CD4 e CD8, e os diversos tipos de epítorpes contra as diversas proteínas virais. E falou da questão do CD4 ter 20% de ação contra essas proteínas virais, CD8 em torno de 20%. Falou do aumento progressivo, que quanto mais CD8, melhor a longevidade, a resposta imunológica fica mais longeva. Falou da estrutura proteica viral, falou das vacinas virais, o vírus nativos, pelo uso do vetor dos adenovírus, das vacinas com essa nova técnica fantástica de RNA, que é uma novidade muito importante, do ponto de vista científico e com aplicações futuras outras, além da pandemia. Falou das vacinas recombinantes, que serão futuras, e que o Brasil está investindo nisso. E das vacinas de vírus atenuado, que ainda não existem, mas em função do risco de trabalhar com esse tipo de vacina. Lembrou a questão da linfopenia, que é importante, essa queda dos linfócitos, tanto por recrutamento deles, como também por apoptose. Parece que o vírus infecta os linfócitos. Isso é uma informação muito importante. E essa apoptose é levada, então, pela inoculação do vírus nas células brancas, nos linfócitos, tanto CD4, CD8, CD20 e CD14. Falou da questão do vírus também infectar os suicídios linfóides secundários, principalmente crianças, um estudo realizado pelo Ribeirão Preto, em que se vê que 8% das tonsilas de crianças estavam infectadas. E em necrópsias, ele falou da importância da lesão viral no sistema nervoso central, principalmente da entrada dos vírus nos astrócitos. E lembrou que a resposta moral é curta, então, é possível que nós tenhamos de usar vacinas de forma periódica. E lembrou a grande importância, finalmente, da questão da ação do vírus sobre o sistema nervoso central. Então, foi uma palestra brilhante, que mencionou os mecanismos de ação viral e de forma abrangente, vertical e maravilhosa. Então, nós aprendemos demais com essa palestra do doutor Eurique. A gente agradece muito a sua inserção. O segundo expositor, de forma também brilhante, apresentou a questão da validade da imunização e estratégias de vacinação. A ação desse expositor foi muito interessante, porque ele avaliou mais a questão, no caso do doutor Keane, a questão mais clínica da doença, não só mecanismos básicos imunológicos. E falou dos ensaios clínicos das vacinas, da importância, de novo, da spike, da proteína S. E falou uma coisa muito importante, a questão de, em alguns pacientes, o sistema imunológico se torna disfuncional. O que é muito interessante, porque é que ele se comporta de forma disfuncional, em alguns casos, levando a uma maior mortalidade e morbidade. Ou morbidez. A doença, ele falou uma coisa muito importante, a questão da proteção da doença em si e a possibilidade de reinfecção. Mostrou vários trabalhos que demonstraram que a doença em si naturalmente protege em torno de 80% esses pacientes, mas que 20% dos pacientes podem ver a infecção. E falou também sobre a questão das variantes que driblam a proteção imunológica e que, felizmente, para nós todos, esse escape em função das variantes não é tão grande a ponto de as mutações serem tão drásticas e que as vacinas não possam atuar. Pelo menos até agora foi o que ele falou. O que é muito importante do ponto de vista de controle dessa pandemia. As vacinas, ele citou, que todos nós sabemos, a importância de que nós conseguimos, o planeta, a comunidade científica, os laboratórios, todos juntos, conseguiram um tempo médio de menos de 12 meses para lançar uma vacina, que foi um evento incomparável. Falou que existem 99 vacinas hoje com ensaios clínicos e 184 vacinas em andamento e que, certamente, o que nós estamos vendo é a primeira geração de vacinas e outras gerações se sucederão com muito sucesso. Nós esperamos nós todos. Falou das três vacinas em uso do Brasil, a Coronavac, que não foi muito usada em indivíduos idosos, teve uma eficácia de 50,7%, mas que, no doente mais grave, essa eficácia sobe para 84%. Falou da AstraZeneca, que é uma vacina que usa um vetor viral, adenovírus, e que tem uma eficácia de 70%. e citou a questão dos efeitos colaterais que alguns países europeus identificaram também, da questão do risco de trombose com essa vacina, mas que ele também demonstrou trabalhos da Dinamarca e Noruega em que esse risco é só 2,5 casos a mais em cada 100 mil eventos. Então, é um risco pequeno, mas que tem que ser considerado e certamente será estudado ao longo do tempo. Falou da vacina da Pfizer, que tem, diferentemente das outras, um estudo muito mais interessante em populações mais idosas e em jovens, 16 anos, a partir de 16 anos, que tem eficácia de 82%, e na segunda dose, de 95%, mas lembrou a experiência fantástica de Israel, em que se tem, por exemplo, 8% de pacientes ainda tendo doença grave pós-vacinação. E do total, há um outro trabalho que ele relatou, que essa mortalidade pode chegar a 3,9% dos vacinados, ou seja, a vacina não interrompe inteiramente a doença, a COVID-19, mas ela atenua de forma drástica, e esses índices de mortalidade são baixos naquelas pessoas já infectadas. Falou da estratégia que envolve distanciamento físico, rastreamento de casos, e falou da questão das doenças infecciosas da vacina e lembrou que no Brasil 10% da população, hoje, felizmente, 17% da população brasileira já foi vacinada, e nos Estados Unidos em torno de 47% da população vacinada. Então, ele mencionou todo esse aspecto clínico de grande relevância para o entendimento da eficácia e da aplicação das vacinas e do controle da COVID-19. Então, queria parabenizá-lo pela fantástica apresentação. O nosso grande companheiro com frade, doutor Antônio Carlile Lavour, não nos surpreende a sua... Eu não sei se eu estou me alongando muito, doutor Genécia. Posso continuar? Por favor, pode continuar. Obrigado. Finalmente, nós temos o doutor Carlile, nosso grande colega acadêmico, que ele tem a sabedoria de colocar os problemas de forma sistêmica. E ele apresentou sua palestra com a visão sistêmica global, comparando países e resultados frente do enfrentamento à COVID. E citou a questão dos países com democracia e sem democracia, todos com capitalismo, que é interessante. Ele escolheu países que utilizam capitalismo. E falou a questão da importância do consenso da população ou da aderência às medidas de contenção dessa doença. falou do controle da disseminação da doença e fez um comparativo maravilhoso entre a Ásia e o Ocidente. Eu acho isso tudo muito interessante. Hoje, a Ásia tem um desenvolvimento fantástico do ponto de vista social e econômico. que a Ásia hoje provavelmente tem talvez um desenvolvimento econômico até mais pungente do que o Ocidente, já que o Ocidente tudo já estava feito. E ele citou a questão da Ásia versus o Ocidente no controle da doença. E lembrou que a Índia hoje é o epicentro da doença e que certamente vai ter muitos problemas em função da magnitude da sua população que é 1 bilhão e 300 bilhões de pessoas. Ele falou da importância da quarentena que ele prefere a terminologia quarentena do que lockdown já que há diversos tipos de lockdown e a quarentena é mais clara na sua semântica. Ele falou da identificação dos infectados que é importantíssima e que infelizmente no Brasil nós não conseguimos identificá-los todos já que a testagem é baixa no Brasil. Falou da quarentena territorial e do fique em casa na China que foi extremamente eficaz mas nós temos que nos lembrar que lá não é uma democracia e quando se quer deixar as pessoas em casa esse isolamento ele é compulsório não há como não há como a população dizer que não pode sair de casa fica em casa. Falou da importância do tratamento das doenças dos doentes que o Brasil se ouve muito bem na reformulação de leitos na criação de leitos de UTI apesar das discussões sobre o tratamento precoce ou não enfim mas o Brasil se ouve bem no tratamento o Dr. Carlin falou falou da máscara e do distanciamento e falou da importância da higienização das mãos dos objetos que são medidas básicas aprendidas ao longo da história no controle das diversas epidemias e pandemias então o Dr. Carlin foi extremamente abrangente na sua exposição e ele teve uma nos mostrou de forma muito simples e muito abrangente e eu queria parabenizá-lo pela sua sapiência pela simplicidade e pela acurácia com que ele nos transmitiu tanta informação importante é isso que eu gostaria de comentar muito obrigado Alô muito obrigado caríssimo confrante Paulo Leitão o nosso painel fica encerrado e vamos aguardar a próxima atividade pode continuar Janelis presidente me dá licença a vontade Janelis a vontade como nós ainda temos nós temos na verdade 25 minutos para perguntas né então eu acho eu queria passar a palavra para o nosso secretário acadêmico o Íginis para saber se ele tem alguma coisa aí para nos perguntar para perguntar aos palestrantes por favor o Íginis o Íginis o Íginis o Íginis o Íginis o Íginis o Íginis